E aí, então pessoal, tudo bem? É o Eric falando, estamos aqui para mais um episódio da nossa série de aventuras de Don't Starve, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E como vocês estão vendo aí, a chuva continua, o frio continua, eu continuo com fome, certo? E eu vou ter que me virar aqui agora para achar alguma comida, certo? Para que eu possa continuar sobrevivendo aqui. Se eu não achar comida, eu vou ficar em sérios apuros, né pessoal? Então nós vamos tentar catar aqui o máximo de coisas que a gente conseguir, certo? Vou pegar essas pedras aqui também, aproveitar que eu estou aqui mesmo, certo? E vamos ver se a gente consegue sobreviver aí ao mundo 1. É bom lembrar vocês aí, pessoal, que essa aqui é a minha primeira tentativa, certo? A primeira tentativa mesmo de conseguir sobreviver no modo aventura, certo? Então, obviamente, com tudo que a gente faz pela primeira vez, a gente costuma não ter sucesso, né? Mas vamos tentar aqui o máximo, fazer o máximo para a gente conseguir passar. Falta uma peça do quebra-cabeça, aquela cenoura ali me interessa, uma peça da máquina e falta também achar a base, certo? A base da máquina que é importante para a gente conseguir montar aí e se dar bem, ok? Eu vou pegar aquela cenoura que está aqui, que eu vi que ela está por aqui. Está aqui, ó. Essa cenoura aqui vai supostamente salvar a minha vida. Vou pegar um capim rapidinho aqui. Isso aqui é rapidinho. Vou deixar aqui o máximo, chegar na fome aqui é o máximo. Eu quero fazer uma fogueira para cozinhar essas cenouras e cozinhar a cenoura porque ela vai me dar mais energia, né? Então eu vou conseguir aí me dar melhor. Ó, já comecei. Comecei a passar fome e eu não quero morrer. Então eu vou pegar a cenoura aqui e vou cozinhar. E já vou comer. Isso, beleza. Já dei uma recuperada aí razoável, né? Dei uma recuperada na minha vida também com essas flores que eu catei aqui. Que é importantíssima. Essa semente me interessa. Vamos ver se eu consigo matar essa borboleta aqui, será? Não consigo porque ela foge de mim, né, pessoal? Mas vamos continuar aqui, vamos ver. Eu já escapei aqui da fome, da morte pela fome, mas eu preciso continuar arrumando o alimento, né? Porque realmente minha comida aqui está escassíssima, né, pessoal? Então vamos continuar aqui e vamos ver o que a gente consegue, certo? Uma sementinha também assim, uma boa. Errei. Vamos de novo. De novo, errei. Não vai dar. Mas de qualquer forma, vamos aqui pegar essa cenoura que está aqui. Essas flores que é bom para rilar, né? A vida é bem importante. Vamos pegar aqui. Aí, consegui matar uma borboleta. O que é bom também para recuperar tanto a fome quanto a vida, né? Ótimo, maravilha. Eu estou usando aqui o macete que vocês me falaram aí nos comentários, pessoal. Vocês inscritos me disseram nos comentários. Porque eu não tenho tido muito tempo de responder. Opa, sai pela raio. E eu não tenho muito tempo de responder as comentários de vocês. Mas eu tenho lido, né? Vocês me disseram aí que é o macete que realmente funciona, pessoal. Apertar contra e apertar barra de espaço, ele vai atacar o primeiro inimigo que ele vê, né? O que é, no caso ali, foi a borboleta, certo? Apertando contra, apertando barra de espaço, ele vai atacar automaticamente. E isso aí é bem legal, né? Vou pegar a capim aqui. Eu também estou precisando de capim. Essa chuva não para, né? Eu vou ter que, talvez, matar uns sapos e tal. O que vai ser importante aqui por causa das perninhas dos sapos, né? No caso de uma emergência de comida, certo? Vamos continuar aqui. O capim agora está sendo agrando, mas está sendo importante eu catar. Tá bom que eu vou dar uma verificada de como que está. Está bem fraco, né? O sinal está bem fraco. Eu estou longe da outra peça da máquina, né? Vou comer essas flores aqui para arreglar a minha vida. Isso, beleza. A sanidade está até numa boa ali. Não vou nem fazer outra coroa por enquanto, não. Outra coroa de flores, né? Vou ter que fazer mais uma fogueira. Vamos lá cozinhar essas cenouras aqui. Vai dar uma salvada boa aqui, pessoal. Beleza. Agora vamos comer. Isso, já deu uma enchida no estômago ali. Bacana, né? Eu acho que de fome a gente não vai morrer mais não, né? Tomara, né, pessoal? Minha madeira está pouca, mas não tem problema. Eu vou continuar catando as coisas aqui. Porque recuperar recursos para sobreviver, que está sendo mais importante do que catar recursos agora, né? Apesar de que a grama eu não estou dispensando, não, porque a grama é sempre importante. Porque sem a grama a gente não consegue fazer as fogueiras, né? E a fogueira aqui nesse Code Reception é bem importante. Vocês perceberam aí que o inverno já acabou, né? Os invernos aqui são curtos nesse mundo. Acho que são três dias só ou dois, se eu não me engano. Então dá para lidar com ele bem aí, com a escassez de coisas. Vamos lá. Vamos ver nessa ponta aqui o que tem. Não tem nada. Vamos subir aqui, então. A nossa base está ali, né? A base a gente não pode ficar muito apegado nela não, pessoal. Porque senão a gente não consegue encontrar as peças, né? Já anoiteceu aqui. Beleza. Vamos cozinhar essa semente, que ela não vai servir para nada além de comer. Porque a gente não pretende fazer plantações, né? E essa chuva realmente não para, né, pessoal? Impressionante. Essa corda aqui provavelmente eu vou jogar lá na fogueira ali daqui a pouco. Se essa chuva eu insistir. Tem um pouco de madeira. Estou até precisando pegar mais. Tem um pouco de ouro. Esse log aqui, esse log aqui, esse coisa, seria a minha proteção, né? A única que eu tenho aí nesse momento. Eu poderia tentar fazer um log switch, né? Que dura um pouco mais. Mas eu não tenho madeira suficiente para isso. Então eu não vou queimar a corda agora, não. Porque eu vou precisar dele aí para resolver meu problema de proteção, né? Vou comer essas cenouras para aumentar minha vida, minha fome. Ótimo. Vamos aguardar aqui a noite passar. Que não vai ser uma noite muito longa ali. Para que a gente continue, né? Será que vai dar esse foguinho ali? Botar mais um aqui só para garantir. Já vai amanhecer. Ótimo. Maravilha. Vamos continuar a nossa busca. O importante é vazar aqui desse mundo o mais rápido possível, né? Vou pegar uma madeira aqui. Mais um machado. Ótimo. Ixi, olha quem está aí. Será que eu mato ele, pessoal? Senão ele vai ficar me perseguindo, né? Posso tentar fazer isso. Plantar aqui, ó. Isso. Sossega aí, filho. Na próxima árvore que eu cortar, ele vai nascer de novo. Vai vir atrás de mim, né? Opa! Sai para lá, raio. Vai lá. Já levantou de novo. Ah, vem ele. Vou pegar essa semente aqui. Deixa ele ficar dando rolê atrás de mim que não tem problema, não. Preciso pegar mais uma comidinha ali, né, pessoal? Importante. Umas florzinhas também seria muito bom. Beleza. Mais uma cenoura ali em cima. Berry que tem pouca, né, pessoal? A gente tem encontrado muita cenoura e pouca berry, né? Interessante isso aí. Vamos pegar esses recursos todos aqui. Daqui a pouco eu chego ali perto das abelhas assassinas. Pode ser até um bom negócio, porque as abelhas vão me ajudar. Opa, cliquei no negócio errado ali. Vê se eu trago ela aqui perto para o triguarde. Vem cá, ó. Aqui, ó. Negócio bom para vocês aqui, ó. Aí, ó. Beleza. Enquanto vocês brigam aí, eu vou fazer o meu trabalho aqui de catar as coisas. Bom que deve sobrar um melzinho ali, deve sobrar algumas coisas. E o triguarde esquece de mim, né? Vamos ver aqui como é que tá. Realmente o triguarde matou todas as abelhas, né? Mas ele se esqueceu de mim. Ah, eu bati nele. Sem querer, pessoal. Bati nele. Fui pegar o negócio no chão. Mas eu trago ele para cá de novo, aí resolve. Vou catar essas coisas aqui. Borboletinha importante. O raio podia cair em cima do triguarde, né, pessoal? Que ia ajudar bastante, né? Será que os sapos atacam o triguarde? Eu não sei. Essa aí eu não sei, ó. Pergunta que eu não sei responder. Cadê você, triguarde? Tá aqui, né? Você tá nervoso comigo? Tá não, né? Tá calmo. Beleza. Ok. Tudo bem, então. Pode ficar dando rolê, hein, seu triguarde? Que não tem problema nenhum. Tem uma centena de sapos aqui agora vindo atrás de mim. O que não me causa muito pavor. O negócio aqui é catar comida, né, pessoal? Não tô importando muito com... Aqui eu pego aqui, ó. Como uma cenourinha... Uma... Uma... Florzinha. Minha vida recupera ali numa boa, né? Vamos ver como é que tá aqui. Bem embaixo o sinal. A peça da máquina que tava aqui eu já catei. Vamos ver o mapa aqui. Tá faltando ele lá pra cima, né? Então vamos pra lá. Continuar a nossa aventura aqui. Ó, mudou o tom aqui, pessoal. Mudou o tom. Ó, ó, ó. Será que tá pra cá? Já vou comer, Wilson. Pera aí só um pouquinho, não. É pra cá mesmo. Ó. Tá pra cá o negócio, pessoal. Vão subindo, vão subindo, vão subindo. Ó, tá aproximando, tá aproximando. Ah, aqui baixou de novo. Deve tá aqui pra cima, ó. É, tá pra lá, pessoal. Vou ter que dar um jeito de dar uma volta nessa ilha aqui. Mas já vai anoitecer. Vou fazer o meu... Lugar tudo molhado. Aquela confusão. Beleza. Vamos amassar aqui nossas... Sementes. Comê-las. Beleza. O mel não dá pra colocar aqui, né? Tem que comer direto, né, pessoal? Aí, ó. Opa! Chovendo sapo. Tá chovendo sapo. Eu tenho tocha, não, né? Nossa, tem a deles aqui, pessoal. Agora eu não posso afastar daqui. Ela tinha uma tocha ali, eu não tinha visto. Minha lança ficou por aqui. Calma, seu sapo. Fica nervoso, não. Beleza. Vamos pegar esse negocinho aqui e vamos continuar as nossas receitas culinárias. As perninhas de sapo. São importantes para a sobrevivência. Uma cenolinha marota. Isso, boa. Isso, boa. Vou botar você pra cá. E vamos embora daqui dessa sapaiada doida. Olha a quantidade de sapo, pessoal. Vamos ver aqui pra cima, né? Que a gente sabe que tá ali pra cima, né? Ó, ó, ó. Deve tá aqui nessa ilha, pessoal. Vamos dar a volta aqui. Dando uma volta, dando uma volta, dando uma volta. Quando a gente desce, o som diminui, né? Toda vez que a gente sobe, o som aumenta. Quer dizer que é pra cá, ó. Deve encontrar os porcos aqui. É, ó eles aí, ó. Ixi, eu vou ter que passar no meio desses porcos, será? Eles vão vir atrás de mim, pessoal. Tô falando, tô falando com vocês. Passar no meio da vila dos porcos. Subir minha vila aqui rapidamente. Ó, mas tá pra cá. Conseguimos passar ali, ó. Ó, 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 ó. Vamos seguir essa estrada aqui, pessoal. Tá por aqui, tá por aqui. Será que tá no final dessa estrada? Ali, ó. Tá ali, ó. Está aqui. Ou provavelmente é a base, né? Deixa eu dar uma olhada como que estão as coisas aqui. Primeiro, um ninho de aranhas ali. Uns porquinhos super marotinhos aqui. E o que que tem aqui? É a base? É a base. A base tá ali, pessoal. Encontramos a base. Isso é bom, né? Que aí só falta uma peça agora. E a gente sai desse mundo aqui. Ó, os porcos, bispo. Todo mundo na briga ali, ó. Olha a confusão. Confusão, confusão. Pau quebrando. Bispo, porco, aranha. Nossa senhora. O pau quebrou ali, pessoal. Sai pra lá, sai pra lá. Não tô nessa briga de vocês, não. Essa indina aqui eu não quero. Sai pra lá, aranha. Não quero você, não. Nossa, não é bem que essa chuva parou. Esse barulho é enlouquecedor, pessoal. Vou botar isso aqui. Beleza, vou vestir meu negocinho. Mas minha vida tá mal ali, né, pessoal? Minha vida não tá boa, né? Tenho agora uma coisa de brilho aqui, ó. Beleza. Essa coisa eu não vou precisar dela. Vamos continuar procurando, né? Nós já achamos a base. Ela tá aqui. Agora só falta uma peça pra gente ir embora daqui. Aí, no final, a gente enfrenta aí esses bispos e essas aranhas. Esses cavalos. Pra que a gente possa ir embora, né? Ah, o rei porco tá aí, ó. Ei, rei porco. Tudo bom? É, pra cá... Parece que não vai ter nada. Mas, de qualquer forma, nós vamos ter que dar um rolê ali em cima... Pra ter certeza, né? Vamos tentar passar por essa beiradinha aqui, pessoal? É, tá abaixando o volume. Ó, o Chester. Oi, Chester. Me parece, realmente, que aqui não tem nada, né? Mas, vamos continuar descendo, que tem muito lugar pra cá. Vamos descer, vamos descer. O tom cada vez diminuindo mais. A gente andando aqui na beiradinha das ilhas, pessoal, isso é um adinho que eu quero dar pra vocês. A gente consegue perceber as alterações do som, certo? E procurar só onde a gente precisa, sem ficar perdendo tempo em outros lugares, certo? Ó, aqui baixou bem mesmo. Não tem nada por aqui. Nossa senhora, vai pegar fogo em tudo ali. Até lá em cima. Esses aqui são aqueles porcos cretinos. Sai pra lá. Vou me manter aqui por perto da estrada. Que eu sei que eu não vou ter problema, certo? É, right direction, né? Só que é aquilo que nós achamos, Wilson. Então, você fica calmo aí que... É fácil, mas não é fácil, senão. Nós vamos precisar pegar mais uma comida aqui. Se bem que eu tenho cenouras aqui ainda. Vou comê-las. Beleza. Vou poder passar ali por aqueles porcos sem vergonha, né? Pra cá, me parece que não tem nada também. É, aí. Não tem nada. Aqui não tem nada. Eu vou acampar por aqui, pessoal. Encerrar o vião e aranhas. Tem que acampar naquela estrada ali mesmo. Tô achando mais seguro. Ou então por aqui, onde queimou, né? Beleza. E é isso aí, pessoal. Esse é o nosso episódio da aventura de hoje. Nós conseguimos achar a base aí. E saindo daquela fome profunda que a gente tava, né? Já foi um bom negócio. E vamos ver aí como é que vai acontecer daqui pra frente, ok? Ver se a gente sai desse... No próximo episódio, a gente já sai desse primeiro mundo aí. Já passa pro segundo. E a coisa só vai complicando. Ok, pessoal? Então, é isso aí. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostaram, por favor, deixa aí seu joinha. Adicione os favoritos. Compartilhe nas redes sociais, que é bastante importante pra divulgação e avaliação do vídeo. Ok? E pra você que não é inscrito no canal ainda, por favor, se inscreva. Pra você não perder aí o final dessa aventura e tudo que nós vamos passar. Ok? Os episódios estão acontecendo aí, tanto de sobrevivência quanto de aventura. E a gente vai tentar chegar até o máximo que a gente conseguir. Ok? Então, é isso aí. Muito obrigado. Fiquem bem e um abraço. Tchau. 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 Tchau.